Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje eu tô aqui de volta com o Pocão para mais uma batalha de construção. Hoje é a nossa série Quem Faz Melhor. Eu e o Spock vamos construir o mesmo tema tentando fazer a construção mais bonita possível, beleza? E o tema de hoje, Poc, vai ser um tema que os inscritos pediram que é loja de brinquedos. Loja de brinquedos, pode deixar. Loja de brinquedos, galera. Então, vocês que estão escolhendo os temas que saem aqui, pessoal. Deixem nos comentários mais temas de batalha de construção que vocês gostariam de ver. Deixa o like e vamos nessa. Poc, hoje você é do outro lado. Não, esse lado é meu. Não, aqui ó, tá marrom. Ah, tá. Esse lado é seu aqui no Nubia Pro. Ah, bora, bora. Bora, bora, galera, vamos começar. Poc, eu vou copiar uma ideia que você teve há um tempo atrás, posso? Como assim? Cara, você lembra a ideia da loja dentro do shopping? Olha só, sim. Eu quero fazer, mano. Hoje eu que vou fazer ela. Vou fazer aqui bem perto, aqui, pessoal. O que acontece? Pra mim, Poc, loja de brinquedos tem que ser bem colorida, né? Pra chamar atenção. Pra mim também. Ué. Então, vamos lá. Eu vou falar um negócio. Graças a Deus nós temos concreto aqui, viu? Nossa, ajuda muito, né? Mas tem wallpaper craft também se você precisar, tá? Verdade. Não se esqueça do nosso querido wallpaper craftezinho. Beleza, galera. Ah, mas eu não gosto daquele negócio lá de bloco pequeno, não. Sai fora. O microbloque? É. Ah, no, o microbloque, ele é bom pra certos tipos de coisas. Por exemplo, hoje, não precisa tanto dele, assim, não precisaria. Se bem que ele vai me ajudar aqui, eu acho. Depois eu vou ver. Bom, galera, essa aqui, ó, é a fachada da nossa loja. Aí, como toda loja, né, Poc? Tem que ter vitrine, né, cara? É, vitrino. Vitrino. Tem que ter vitrino. Deixa eu ver se, ó. Nossa, verdade. Lembra, pessoal, então, aqui vai ser uma loja de shopping. O wallpaper craft é bem viva as cores. Ele é, cara. Dá pra você escolher a tonalidade aí. Aí, aqui, ó. Beleza. Aqui é a vitrine, né? A nossa loja. Deixa eu ablar o zera aqui. Põe aqui, põe aqui, põe aqui. Tá. Aí, aqui, eu vou botar uma porta. A porta. Porteira, porta, porta, portão. Beleza. Vou pegar aqui uma Andy Rod. Andy Rod. Deixa eu ficar show de bola, assim, ó. Beleza. E aqui em cima. Tá vendo, pessoal? Bem colorido mesmo, ó. Bem colorido. Bem colorido. E lembrando, pessoal, na descrição, vocês podem encontrar a playlist com todos os episódios, tá? Então, acessa lá. Tem todos os episódios. Vou deixar o canal do Pocão também, pra vocês poderem conferir. Ele faz os vídeos bem da hora. Vai começar uma série no canal dele comigo. Ah, moleque. Então, assiste aí. Na verdade, saiu hoje. Já saiu já? Aham. Então, assiste lá, galera. Isso é o primeiro episódio hoje. Então, você pode começar a assistir desde o começo. Bom, galera. Lembra que eu falei que isso aqui vai ser loja de shopping? Então, a gente vai meio que simular isso agora. Como se fosse um corredor de shopping. Bom, vou falar. Essa parte aí eu tive dificuldade naquele dia lá, hein? Ah, eu vou fazer uma parada simples, Poc. Eu acho aqui. Eu vou tentar fazer uma parada simples. Aí, imagina que é um corredor de shopping mesmo, tá ligado? Tipo, aqui sim. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou quebrar aqui, tá? Então, imagina que isso aqui é um shopping. E aqui é o corredor do shopping. Aí, você chega na loja. Porque, realmente, muita gente me pede fazer competição de loja... Ah, de shopping, galera. Mas, o que acontece? O shopping, ele é muito grande, cara. Imagina que é uma construção de, pelo menos, uns três andares. Com um monte de loja. Tem que ser um alarme do Jazz, hein, fazer isso, hein, Jazz? Não, é. Seria, tipo assim... Teria que ser muito grande o terreno e seria, tipo assim... Três horas de vídeo, tá legal? Aí, aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Como se fosse a continuação aqui. E aí, fica a parede também da nossa loja. Depois, a gente vai botar teto e tal, você tá ligado? Tô precisando de um item aqui. Aqui tem aqueles toldo? Toldo? É? Tem. Tem. O que chama esse inglês? Não faço ideia, velho. Deixa eu achar pra você, cara. Vai aqui, ó. Chama... Nossa. Owning, A-W-N. Procura por A-W-N que você vai achar. Ah, é verdade. Valeu, Jazz. Agora, eu vou decorar aqui a parte de fora do nosso shopping, pessoal. Parte de fora, né? Bem de fora. Na verdade, é dentro. Mas... Eu quero isso aqui, ó. Quer ver? Cadê? Cadê? Música... Aqui, ó. Esse aqui é da hora. Pan. 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 Botar uns trenhos assim. Será que dá pra... Assim, ó. É, pode ser assim também. Bota aqui. Aqui. Não, pera. Aqui. Bota... Olha o erro do bloco errado aí, ó. Aqui, beleza. Eu acho que tá... Não, tá bem posicionado. Aqui, ó. Beleza. Eu nem comecei minha loja ainda. Como assim? Vou começar agora. Deixa eu só colocar um último detalhe aqui. É pra mostrar que é um shop isso aqui, galera. Por isso que eu tô botando esses detalhezinhos. Tá? Shop show. Shop show. Shop show. Tá aqui assim, ó. Aí, ó. Beleza. Shop simples, galera. Shop simples. Nada demais, ó. Estou aqui andando... Ó, uma loja de brinquedos. Mamãe, mamãe. Entra na loja de brinquedos. Parei, galera. Desculpa. Pô, foi só uma zoeirinha. Uma zoeirinha. Você exaltou. Agora, para a nossa loja de brinquedos, pô. Nossa, mano. Eu quero fazer um bagulho bem colorido mesmo. Eu tô com medo de ficar até colorido demais. Por hora, tá assim, galera. Olha aí, ó. Eu não fechei aqui ainda porque eu não sei o tamanho, tá? Que eu vou utilizar ar todo. Tá ligado? Ao todo. Agora, eu queria aqui fazer uma vitrinezinha. Bem simples. Botar uns brinquedos na vitrine, né, Poc? Vai ter que colocar uns brinquedos, né? Pra as crianças brincar. O que me incomoda é esses painéis grudando, viu, galera? Infelizmente, me incomoda é muito. Mas vamos lá. Quais brinquedos o Jazz Ghost colocaria? Vamos lá. Toys. Qual brinquedo pode ir pra vitrine? Casa de boneca. Ah, mano, tá grudando também, mas... O que tá acontecendo, velho? Mano, eu odeio, Poc. Tem uma coisa que eu odeio. Que eu odeio. É quando gruda o painel de vidro, cara. Você vai ver quando eu te mostrar. Por hora eu vou deixar assim, galera, que eu tô muito estressado. Vou botar um Pikachu, que é show de bola. Que tá grudando também. Show de bola, Pikachu. E um dragão. Acho que eu vou botar aqui de um lado só boneco de pelúcia. Vou botar um unicórnio também, né? Quem não gosta de unicórnio? Quem não gosta de unicórnio? Aqui do lado eu vou botar foguete. Vou colocar uma bola de basquete. E uma casa de boneca. Casa de boneca. Casa de bonecos. É. Ah, mano. Que chateação, viu, galera? Na moral, mano. Os vidros tão grudando tudo. Eu acho que pras prateleiras eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou mudar aqui, ó. De branco para vermelho. Vou puxar até aqui, mais ou menos. E aqui eu vou mudar para verde. 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 E puxa aqui, ó. Porque aqui vai ser a prateleira da parede. Tá ligado? Aí, eu vou pegar aqui o slab disso aqui, ó. Tá me confundindo. Calma que você vai ver daqui a pouquinho, Poc. Quando a gente terminar as building. E faça assim, ó. Na verdade, isso é legal se eu pegasse amarelo, velho. Para misturar mesmo. E azul. Opa. Pega aqui, ó. Porque aí fica bem colorido, galera. Fica bem coloridão mesmo aqui, ó. Põe a prateleira azul aqui, ó. Desse jeito. E aqui a gente põe azul. Desse jeito aqui. Beleza, pessoal. Aí agora... Deixa eu ver aqui, ó. Assim fica mais da hora. Dá para fazer um design. Legal. Design. Perfeito. Aqui a gente vai colocar agora brinquedos. E aqui no meio a gente vai ter mais brinquedos. A gente pode pôr em azul. Botar outra prateleira aqui, tá ligado? Não, mas aqui está muito perto da entrada. Puxa um pouquinho mais para trás, ó. Perfeito. Aí aqui a gente pode pôr verde. Vai ser bem colorido, pessoal. A gente vai brincar bastante mesmo aqui, ó. Ok. Aí aqui eu vou colocar vermelho. Aqui assim. Para colocar mais. E aqui a gente pode colocar qualquer coisa que está faltando. Ah, não tem jeito. Amarelo, vai. Olha, bem colorido, pessoal. Nossa, muito colorido. Mas está da hora. Está da hora. Pronto. Aqui, ó. Temos aqui várias prateleiras já para colocar brinquedo. E aí, galera. É só sabugar brinquedo agora. Sabugar os brinquedos. Sabuga os brinquedos. Ó, a gente pode pegar esses brinquedos aqui, ó. Caraca, mano. Estou minguado aqui. Eu vou botar ele. Ah, eu ia pôr. Agora ele me confiou. Eu vou botar. Ah, você botou? Eu vou botar aqui, ó. Essa que vai ser só a sessão de bonecos. Cara, queria um bonequinho do Jazz Ghost no DecoCraft também, pô. Dá para pôr. Ô, criador do DecoCraft. Me põe aí, Zé. Me põe aí do negócio. Beleza, aqui, ó. Bonequinhos. Aí, aqui em cima. Vamos ver, pessoal. Tem muito brinquedo que a gente pode pôr, cara. Vou botar aqui uns outros. Vou botar bichinho de pelúcia aqui, ó. Bonecas. Ok? Vou botar o Kirby, o elefante. Tem uma lhama aqui, cara. Que da hora. Bota o patinho. Esse aqui é meio grande, né? Não foi? Foi. É, não vai dar para botar todos, não. Vou botar a lhama aqui. Beleza, pessoal. Vamos lá. Para o lado de cá. Vamos colocar aqui. Esse negócio aqui que eu acho muito da hora. Botar isso aqui. Vamos botar um cubo mágico, que é show. Um barco. Um helicóptero. Caraca, tem até videogame. Eu vou ter que botar videogame. Tem videogame? Vamos lá. Tem, mano. Tem videogame. Ó, beleza. Os videogames ficam aqui em cima, porque são mais caros, galera. Caraca, mano. Minigame Cube. Que da hora, mano. Olha os videogames. Nintendo Switch. Não, vou botar aqui embaixo, mano. Para você poder namorar. Olha que da hora, galera. Nintendo 64 com Zelda, velho. Galera, é um ponto fraco do Jazz. Caraca, mano. Estou de cara, velho. Agora estou de cara, mano. Que show de bola. Isso aqui é lindo. Não esperava por essa, pessoal. Não esperava. Que da hora. Beleza. Vamos ver, pessoal. Vamos pegar outros negócios que a gente não pegou ainda. R2, D2. Você vai pegar aqui, ó. Tem um trenzinho aqui também, ó. Fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou deixar só veículos. Aí eu troco. Só veículos. Veículos de brinquedo. Beleza. 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 O que mais eu posso pôr? Vou botar aqui um negócio de dardo. Assim, ó. Já sei. Eu vou tirar esse aqui que é muito pequenininho, ó. Vou colocar aqui. E aqui eu boto uma cesta de basquete. Estou muito curioso para ver o que você está fazendo. Ah, não. Até que a minha loja está simples, cara. Não tem nada demais, assim, não. Aqui eu vou botar os outros tipos de pelúcia que eu não coloquei, galera. Vou botar outros brinquedos aqui que eu não estou vendo. Que eu não coloquei ainda, ó. Tem muita coisa aqui. Caraca, mano. Estou touro. Eu estou touro? Tem? Só ir na seção de brinquedos. E botar um xadrez aqui, ó. Beleza, pessoal. Conseguimos preencher bem, tá? E agora é só a gente terminar fazendo a área de vendas, né? A área de você pagar pelo produto, né? O caixa. É isso que eu quis dizer. A área de vendas. Então vamos fechar aqui, ó. Como é loja de shopping, o bom é que a gente não precisa se preocupar com janela. Será que assim está bom? Não, eu estou achando que está muito apertado. Eu vou fazer o seguinte. Então, sabia que essa é a minha dificuldade? Fazer o caixa. Sério? Vem para essa, Jess. Cara, eu não acho tão difícil, não. Já sei o que eu vou fazer aqui para deixar interessante, galera. Para deixar bem colorido mesmo. Vou pegar aqui as cores. As quatro cores. Vou fazer assim, ó. Será que vai dar certo? Nossa, é. Não, não deu certo, galera. Fazer o seguinte, então. Fazer o seguinte. Vou botar um de cada. Opa. Isso. Ok. Aí agora. É só a gente puxar aqui, ó. Dois blocos já está bom. Temos um caixa gigantesco aqui que a gente pode usar e abusar. Para a galera que fala que não tem jeito de entrar aqui no caixa. Agora tem. Dos dois lados. Para vocês verem como é que eu estou chique. A galera fala isso. Fala, mano. Os caras que falam do Jess sempre faz balcão aí. Não dá para entrar. Beleza, pessoal. E aí agora. Caixa registradora. Onde é que está a caixa registradora mesmo? Aqui, ó. Props Market. Market. Beleza. A gente vem e coloca o caixa aqui. Coloca o caixa aqui. Beleza. Coloca o caixa aqui sim. Não vai ficar simétrico. Eu choro vendo isso aqui. Choro. Mas tudo bem. O meu caixa dá para entrar. É só dar a volta ali. E a gente pega cadeiras coloridas também. Porque sim. Ô, Jess. Mas também não impede ninguém de pular o caixa para entrar. É, mano. O maior motivo de você chegar pulando. Da hora demais, velho. E eu pensei que talvez ainda, ó. E na sessão de brinquedos. Tem umas paradinhas aqui, ó. Vou pegar só isso aqui, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Tá ligado? Só para ficar meio soltinho assim. Mas eu acho que fica legal, tá ligado? Pronto, ó. Beleza, galera. Bom. A nossa loja, ela está praticamente pronta. Tá vendo? Agora eu vou adicionar alguns pequenos detalhes. Como eu sempre faço. E volto para mostrar para vocês como que ficou o resultado final. Se liga aí. Então chegou a hora da gente saber como que ficou a minha loja de brinquedos e a loja de brinquedos do Pox. Tá. Já deixa o like aí, rapaziada. Vamos lá, Pox? Bora. Três, dois, um, virou. Ó, que gracinha, pandinha de microbloque. Pox, vamos lá, ó. Vem aqui para o meu primeiro. Porque eu fiz, como eu disse para você, dessa vez eu que fiz a loja de shopping. Que, para ser sincero, cara, a maioria das lojas de brinquedos que eu conheço é dentro de shopping, tá ligado? Eu conheço uma loja só que é fora. Sabia? Pois é, por isso que eu decidi usar. Olha só aqui em cima, primeiramente, ó. Nós temos a Jazz Toys. Ó, a Jazz Toys. Mano, caraca. Ô, eu gostei dessa porta, hein? Hã? Gostei dessa porta aqui. É de painel de vidro. Então, aqui, pessoal, a gente tem só uns banquinhos para você sentar que tem shopping mesmo. E aí você pode entrar aqui na minha loja, Pox, que ela é bem colorida. E aí você tem toda a variedade de brinquedos aí. Você tem bonecos de youtubers, você tem pelúcias, você tem videogames, carrinhos, veículos. Que cachorro? Então, um monte de coisa, um monte de coisa. Eu vou comprar esse helicórnio aqui, ó. Você quer comprar ele? Quero esse. É, como é uma loja moderna de brinquedos, Pox, esse pequeno unicórnio vai te custar mil e duzentos reais. Meu Deus do céu, eu fico com o unicórnio que fala. Ô, galera, sério, você entra em uma loja de brinquedos hoje em dia, principalmente no shopping, credo, trem caro. Aquelas bonecas que falam que... Nossa, dá bem que eu não sou criança, mas na moral, velho, na moral. Bom, tá aí a loja de brinquedos, o Pox tá muito bonitinho com esse pandinho. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu dar um tour nela. Aqui é a área de saída de ar-condicionado, né, Pox? É, porque levantava muito calor o ESP. Olha ele usando vários microblocks, quem te viu, quem te vê, Pox. É, tô aprendendo, tô aprendendo. Bom, vou entrar aqui na sua loja, eu colhi licença. É uma loja um pouquinho mais simples, né, porque é loja de rua. Caraca, pré-zépio, mano, que da hora. Aí tem vários brinquedos aí pra todos os gostos. Os cientistas, quem gosta de boneco, os marinheiros espaciais. Cara, eu gostei desse formato aqui, ó, da bancada, que dá essa virada aqui, ó. É, pra não ficar aquele pá, quadradão aqui, né, desse só. Quadradão, não, estiloso, estiloso. E aqui tem a área de atendimento. O Pox nunca usa o computador moderno, é sempre o computador, velho. Ô, Pox, só tem um pequeno detalhe. Qual? Não tem caixa registradora, é tudo na maquininha? Tem. Cadê a caixa registradora? É uma gaveta que sai daqui. Ha, 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 entendi. Mas, galera, então tá aí, ó, a loja de brinquedos do Pocão, tá? Mano, eu gostei dessa entrada também, toda colorida assim. A loja de brinquedos do Pocão e a minha loja de brinquedos dentro do shopping. Galera, deixa nos comentários aí qual você achou mais legal, você pode fazer a diferença. Ah, a da fulano de tal, o Spock do lado de fora ficou mais legal, do Jazz a página ficou mais legal, ou vice-versa. Sugiram mais temas e, por favor, deixem seu like. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou se foi. Tchau, pessoal. Falou.